Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo Tudo belezinha, tudo na paz Hoje vamos reagir ao canal Tropa da Vents Beleza? Bom vídeo Rodas de freestyle EP13 Uma rima, hashtag 1 Vocês pediram muito aí esse vídeo aí, beleza? Com certeza, já se espera, né? Pelo que a gente tá vendo aqui, tem o que? Big J em H Então, já vamos reagir, deixa seu like se gostarem, beleza? E vamos pro vídeo Nossa beleza, minha altura Exagerado Jô vai dar suspeita, eu sou mesmo Sagerado Que vídeo pesado, mano E nós podia vir no dia do Natal De Natal mesmo, num bagulho Podia ter um bem temático assim Eu falei, vixi, será que tava deixando? Aí começou nas mentiras Sabe aquela sandia pra trás? Ficava com raiva Já comecei a ficar aqui, passei os dois Aí jogou o time pra frente Contra-ataque, meti logo mais dois Tirei uma foto, falei, vai negar Os outros quando eu conheci a mãe, ninguém vai acreditar Não, acabei Acreditou em mim, mas eu tinha logo a foto Ninguém acreditou em mim Como é que você tá? Me dá um abraço, eu acabei de chegar Eu acabei de chegar Tô aqui E aí, tudo bem contigo? Vai, 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 vai Número... Número... Tome, ca, ga Tome cinco Número cinco aí Estamos aí pra você, bagulho é louco É isso, rapaziada Um salve aqui quem fala É o Big Mike, igual o tomatão Mando tomatão Mando tomatão Certo? Tomatão, toma tomatão Tomatão Tchau, 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 tchau Amorotão uma frase não é uma palavra, é uma rima, tá suave, é pra rima sério então, é meu desempenho, vou usar uma rima, é a minha oportunidade, tudo que eu tenho é rima sério, é tudo do que eu posso, porque minha rima é uma oração, apelidei de pai nosso e rima sério é tudo que eu sei na estribeira, até porque não vou levar meu sonho como brincadeira até porque nós sabe que tudo que sobe um dia desce, não é brincadeira, quando eu rimo eu faço a minha prece eu me faço a minha prece, Deus a gente obedece, sempre agradeço aquele que fornece não é batalha da Ventes, faço um protesto, é um monstruário monstro dos meus versos monstruário monstro de todos os meus versos, na verdade a Ventes é uma fábrica de sucesso eu faço a minha prece, faço a minha oração, só que não faço com pressa pra fazer com perfeição por isso que com os parça o papo deles abraço, como disse o Jota, não tenho medo do fracasso não tenho medo do fracasso, escrevi na minha mão, eu não faço com pressa, mas nas praças é compressão andei por aí, sempre descalço, sucesso nunca vai se esquecer de mim e eu desse fracasso jamais mano, e nunca vai ter retrocesso, não, moscou com fracasso, eu tenho compromisso com sucesso os medos do fracasso de vez em quando pintam, mas falo que não tenho medo para que não sintam e na quebrada, nós nasce no menos cinco, sorte que quando solta o beat eu brinco eu também já tô brincando, com esse improvisado, sem medo do sucesso, fui amigo do fracasso amigo do fracasso e o amigo do sucesso, porque pra chegar nele o fracasso foi o processo eu falo sobre o fracasso que eu entendi, não é porque que você não fala que deixa de existir? isso é verdade, o fracasso é início e fim, o sucesso é fracasso, é que ele tem dias ruins o fracasso e o sucesso não é um jogo de dama, eu sou fracasso e o sucesso depende do pé que sai da cama ou do dia da semana, ou de quanto se inflama, mas eu faço isso daqui por muito amor e não por fama eu não luto pra deixar de existir o meu fracasso, só luto pra que ele se torne um pouco escasso ele vai existir sim no seu caminho, mas é igual tava rico, quero bem longe de mim o pé que saiu da cama tava cheirosinho e com talco, defini a minha vida com o pé direito no palco direito no palco, esquerdo no carro, com o pé na lama pra pisar dois pés no barco mas a gente para para pensar nesse traço, o sucesso é simplesmente a persistência no fracasso isso é verdade, acorde e veja a direção do pé e depois fecha o olho, a oração e a fé o fracasso sussurra e me chama, mas negro drama me falou que o sucesso vem, mas depois da lama é, e por isso mesmo vários se enganam, e por isso vai se perdendo por causa de grana obtive sucesso, mergulhando no fracasso, até perceber que o oceano era tão raso é, fiquei me perguntando se o sucesso não vinha, mas hoje registrando várias coisas que nós nem tinha eu achei que eu fazia sócio, mas eu tô fazendo amigo, encontrando um ponto de segurança no olhar dos amigos eu achei que fazia amigo e fazia sócio, amigos, amigos e negócios são negócios achei até o mais raso na humildade, é porque o mar não entendeu a minha profundidade e é por isso que eu pelejo, e se eu juntar o sucesso com o fracasso, aí fraquejo e eu percebi meu mano, que é tudo sobre desempenho, que hoje em dia mano, eu sonhava com o que eu tenho mas tudo é questão de frequência, então por isso mesmo eu vou esplan... é, se eu juntar o fracasso com o sucesso eu fraquejo, mas se eu juntar os dois com certeza almejo amigos, amigos, negócio, negócio, mas relaxa gordão que você tem um amor nosso, a gente sonha com o que quer, até obtê-lo, depois que realiza o sonho vira um pesadelo e um pesadelo, tipo o filme do tá chovendo hambúrguer, por isso que eu me virei o Fred Belgrano lembrei até do meme, é o meu calibre, amor é abraço, vou dar pro meu filho o que eu não tive e se eu juntar sucesso com o sucesso, almejo, e se eu transformar o meu corpo em barco, eu velejo você corre atrás do que você já tinha, você já tinha uma coisa que corre atrás e é sem gracinha e aí você encontra no final o que buscava no início, seu vício pode ser uma causa terminal exatamente, pelejo, e se comparar o sucesso do seu, com o outro, invejo, mas na batalha que o sangue escorre, correndo demais, minha pele dede corre, aprendi com sabota, com as drogas braço um simples não, e hoje meu único vício é de fazer improvisação, é, o meu vício também é improvisação, e olho gordo, não tá gordão, nadei num mar profundo e também era sujo, a onda até era tempestade, mas nunca fez um bom marujo, a comparação traz medo, se comparar o sucesso, invejo, se me olhar pro lado, me vejo, ai, tudo sob hipocrisia, uns quer ser milionário, outros quer não ter leucemia, mas dessa forma, baros se perdem pelo ego, olho pro lado, te vejo, olho pra dentro, me enxergo, eu também me enxergo, e mesmo me vendo longe, me enxergo tão, mas aqui tem um montão que quer o sucesso, quer ganhar um montão, e só fica com o resto, ai, sem esse que fica com o resto, eu proceder, falando em sucesso, digo, que é o sucesso pra você, sucesso pode ser sobreviver pra uma chacina, mas o meu sucesso aqui é acertar a próxima reta, mas sucesso não é narcisismo, ia ser o neto, mas que é muito preciso, né, velho, ele é muito bom, velho, tem gente que olha no olho só pra ver o próprio reflexo, o que é sucesso, é você vencer na vida, na infância sucesso era GTA, mais uma missão cumprida, é tudo sobre o seu ponto de visão, chamavam de migalhas e eu de indícios de um pão, é, e tudo é um ponto de visão, porque sucesso poderia mesmo ser essa gravação, tive que aprender com você, é chegar aí de início de um pão, entender que sucesso é sobre a sucessão, o que é o sucesso de verdade, pra muito, mas nove anos antes, era muito legal pra criança, é uma coisa maluca, sucesso quando criança era comer um pãozinho com açúcar, ai, 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 isso quando tinha, de qualquer forma, quando faltava a gente se conforma, do pão eu tinha o farelo, mas deixa eu explicar isso porque leio o farelo pelo caminho pra saber voltar, migalhas, são indícios de um pão, tijolos quebrados, o início de um chão, ai, mano, quem diria, migalhas, 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 construir minha padaria, isso é hipocrisia, sucesso é fazer minha rima todo santo dia, isso Everton disse, quer presencial, maior é indício de um sucesso? tá de graça, reserva o ingresso não, o pão que era cinco virou um real, tô me valorizando igual, ai, ai , mas o sucesso, seus ometive, tipo vem minha filha ter um pai, coisa que eu não tive, coisa que você não, e eu também, filho Bastarda, mas mesmo assim é um passado que o amar, quando eu vejo migalhas, fazemos um zombo pra gente não é nada, mas também a alimentação de um combo isso é verdade isso é verdade o sucesso na minha área ser maior de tarde mano isso até me dá dó antes mano eu queria ter amigos olha o meu redor imagem 3 o que está escrito na bandeira do brasil ordem e progresso se eu abaixar as calças aqui vocês vão ver o verdadeiro sucesso se eu abaixar também vocês vão ver só excesso se é sucesso de verdade está bombando o amiguinho abre o pico faz o vale a ordem e progresso nas antigas era legal rap dominou o brasil coloca rap nacional se abaixar sucesso aí depende faz sentido um de rima ruim isso tudo aí é um beijo cabelo de fogo espero que você não gele abaixo as calças excesso excesso de pele nossa senhora nossa senhora se abaixar a calça do jp podemos ver excesso se abaixar as minhas venda o instrumento de amor não é isso aí e a água aAU muita calma menininho a casca do que a momento legal legal a água bagulha loucura rosa de mano d grá de mamãe ferrase planta pra caralho 2, 1, rima. Excesso de pele, sou falho, excesso de pele, é o maior da história e ainda preto pra caralho. 3, 2, 1, ficamos doidos. Mas o que importa não é o tamanho da bagagem, é se manja de verdade, faz um sexo, seu pai. O iPhone é branco, você abaixa nas calças e vê o que pega no tranco. É o Pelé, olha como você é vagabundo, quer dizer que tá abandonando vários filhos pelo mundo. Tá transando, isso que eu tô entendendo? E trocar uma ideia, pai, um carinho, você tá sabendo. Eu vou explicar uma coisa que aconteceu, claro que eu vi o Pelé, porque seu pinto morreu. Ai meu Deus. Amando lá que eu pensei com ela. Que bom é isso, meu? Muito bom. Inventou isso aí, hein? Muito bom, eu adorei. Terminou na zoeira assim, mas ainda assim foi bom demais. Porra, foda. Gente. Muita construção boa. Nossa. Gostei. Muita rima boa. Mas assim, eu vou dizer pra vocês. As do Guri, as do Barreto. Boa pra caralho. Tem o meu amor. Véi, sei lá. Ele, o Barreto, é por isso que o Guri, o Barreto é muito fofinho. Top, véi. Parece um poeta mesmo rimando. As coisas bem, bem bonitas. Se vocês gostaram, mano, deixa a baixa de like. Se inscreve no canal, que é muito importante. E pão água. Tamo junto. Tá quente. Trinta e quatro graus aqui. Sensação de 55. Verdade. Tamo junto. Até o próximo e fui.